Olá, vamos juntos conhecer as atrações para as férias de inverno na sua Algar Telecom. Mas antes das férias, Natália, tem a final do Mundial da Rússia. E depois, o que está de volta? Um Brasileirão no pacote Premiere! E para dar boas risadas, o que temos? Ah, tem a programação infantil para as férias da garotada! Feliz vida nova! E lá no pacote Telecine, tem herói chegando, não é? Tem sim! Thor tem seu maior desafio em Thor Ragnarok! E já que falamos em super-herói, vamos logo às super-estreias do pacote Telecine! Natália, antes de falarmos do novo desafio do Thor, vou contar as super-estreias que chegam no pacote Telecine! Dia 7 tem o astro Tom Cruise, em Feito na América! Dia 14, chega o longa Guerra dos Sexos! Dia 21, mais ação e espionagem em Kingsman, o Círculo Dourado! E no dia 28, chega o aguardado Thor Ragnarok! O final da trilogia do Deus Nórdico traz a corrida de Thor para salvar Asgard! Da destruição causada pela poderosa e implacável vilã Hela! Que programação! Agora ligue no 0800 942 2009! Visite uma de nossas lojas ou adquira online no site algartelecom.com.br Saia do básico, assine o pacote Telecine! Vai que ainda dá tempo de você ver como o Thor vai sair dessa! Quer ter internet e ligações para aproveitar no dia a dia? Então conheça o novo GigaPré Diário! Com ele você tem ligações grátis para qualquer operadora, WhatsApp ilimitado e... Internet o dia inteirinho! Você só paga R$ 1,49 por dia que usar! Compre seu chip e aproveite! Ah, se você já é cliente pré, mande um SMS para o número 123 com a palavra GIGA! Porque o novo GigaPré veio com tudo e chegou chegando, viu? Ative já! E já temos data para a volta do Brasileirão 2018, dia 18 de julho! E com o pacote Premier, a bola rola na sua casa em todos os jogos! Rodrigo domina! Rodrigo faz a fita! Rodrigo chega! Pé direito! Pé direito! Rodrigo! Os 20 maiores clubes do Brasil voltam com tudo depois do recesso da Copa do Mundo em busca do título! E no contra-ataque Gabriel! Gabriel partiu! Ele o goleiro! Gabriel bateu! E na Série B, mais 20 times brigam pelo acesso! Clique no 0800-942-2009 e assine o pacote Premier! Assim você acompanha jogo a jogo quem é o melhor time do Brasil! E ao vivo, hein? Caramba, marcação! Bateu! Júlio César! A bala vai entrando! A risada é garantida com o Rick e Morty, que vivem uma relação de avô e neto meio diferente, mas bem divertida! Está chegando uma série de Outro Mundo! Está vendo isso? Dentro de Outro Mundo que pertence a Outros Mundos! O universo é um lugar maluco e caótico! Você que é maluco e caótico, as aventuras tinham que ser simples e divertidas! Meu Deus, isso é um pesadelo de olhos abertos! Nada fora do anormal! Quando é que você vai ver algo assim de novo, hein? Rick and Morty No TBS Navegando no aplicativo Seu celular é pré-pago e você quer mudar para um plano controle? Dá pra fazer aqui na palma da mão com o nosso app Faça o seu login, o mesmo que utiliza no nosso site, agora vai em Mudar meu plano Insira o CEP da sua residência e aperte em Continuar Preencha seus dados e vai em Continuar novamente Monte seu plano, cheque o valor e clique nele Agora precisamos da cópia de alguns dos seus documentos para finalizar Você pode nos enviar a foto por aqui mesmo Aperte em Continuar, confirme seus dados e vai em Alterar plano Pronto, sua migração de plano foi efetuada com sucesso E até 24 horas será concluída É rapidez e tecnologia na palma da mão Ainda não tem nosso app? Baixe na Google Play para Android e Apple Store para iOS Navegando no aplicativo No canal Sony tem reality voltando com tudo American Got Talent De cantores e dançarinos a comediantes e criadores de números inovadores É um verdadeiro show de talentos em busca do prêmio de 1 milhão de dólares Quarta Talento é música para os ouvidos Uau! Guys, guys, you gotta see this! America's Got Talent Quarta You are amazing! You nailed it! No canal Sony Com a internet Algar você tem velocidade e muito mais vantagens A partir de R$ 49,90 mensais E pode aproveitar ainda a promoção futebol 2018 Contrate a TV e ganhe até 35% de desconto na banda larga do seu pacote É banda larga com ultra velocidade a partir de R$ 49,90 nos três primeiros meses Ligue no 0800 942 2009 e não fique de fora dessa oferta Dicas Na TV On a criançada tem programação exclusiva É o vlog da Mila no Gloobplay No app do Gloobplay, clique em entrar Agora vai em quero assistir vídeos Escolha Algar Telecom Faça o seu login, o que utiliza no nosso site E vai em entrar Agora aceite os termos de uso Escolha o seu perfil e pronto Você já está logado É só ir em vídeos, ali na esquerda E procurar pelo vlog da Mila Tá quase na hora Falta pouquinho Pra ver as aventuras do vlog da Mila na palma da mão Tem que ter o Gloob no seu plano Fique ligado E se não tiver É só ligar no 0800 942 2009 E migrar para um plano com o Gloob Dicas A Copa da Rússia está chegando ao final E descubra qual será a melhor seleção do mundo Na tela do Canal Campeão O Sport TV Arrubou, bateu Com o VidMais O cliente internet fixa Algar pode ver filmes e séries online Ou ainda alugar sucessos que acabaram de sair do cinema Pra isso, basta se cadastrar no site Em VidMais.com, clique em cadastro Preencha seus dados Digite uma senha de sua preferência E vai em criar conta Depois selecione o plano que preferir Após finalizar o cadastro Navegue pelo site E escolha um dos produtos do Pacote VidMais Ou ainda aluga um filme que recém saiu de cartaz dos cinemas Nesse carrocel aqui Você encontra os novos filmes do Pacote VidMais E nesse outro Os filmes para alugar o avulso Aqueles que acabaram de sair das telonas Ah, e o pagamento é em débito na sua fatura da banda larga Ainda tem dúvidas? Experimente por 30 dias É por nossa conta Aproveite Faça o cadastro em VidMais.com No clube, as férias da garotada vêm com tudo E no cardápio tem Esquadrão Bizarro E os Mistérios de Valentins Eu não vou perder de barriga vazia Um poderoso espelho traz ainda mais desafios para a turma do Esquadrão Bizarro Eu ainda tô presa no espelho, pessoal E o jovem Edmundo tenta lidar com lembranças estranhas Que na verdade são de sua real personalidade A do chefe de família Arthur em Valentins Muito bem, meu súdito Bom trabalho E fique de olho em nossas redes sociais É por lá que comunicamos novidades e promoções Ah, e quem não é algar Pode conferir as vantagens de ser Obrigada pela companhia E daqui a pouco eu tô de volta Tchau, tchau